Nesse Ralea News da noite você fica sabendo da última notícia, o Xbox pode mudar a estratégia de suporte em alguns países. Será que o Brasil vai ser afetado? O que está acontecendo, Léo? Você vai ficar sabendo. E a gente vai ficar também sabendo, galera, sobre um rumor de um novo jogo do Batman que a Rocksteady estaria trabalhando. Está no ar mais um Ralea News, edição da noite. Fala comigo, Ralezeros. Aqui é o Léo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E você que está me assistindo aí do outro lado, quando for renovar a sua assinatura do Game Pass e quiser pagar mais barato, simplesmente o lugar mais barato do Brasil, chama Very Hard Games. Lá vocês, além de assinatura muito mais barata, vocês vão poder parcelar qualquer jogo da Xbox Live. O link está na descrição desse vídeo. É só chamar no WhatsApp e falar que veio pelo blog Ralea, tá bom? Galera, é o seguinte, bora falar sobre um rumor aí de um novo jogo do Batman. Que história que é essa aí, Léo? Conta pra mim. Pois é, a Rocksteady Studios, galera, é uma desenvolvedora de jogos que criou a sua fama na indústria ao trabalhar com os jogos da franquia Batman Arkham. Mas o estúdio acabou perdendo todo o seu brilho após o lançamento do esquadrão suicida Kill the Justice. Pois é, cara. É Kill the Justice League, tá? A própria Warner Bros. já admitiu que o Suicide Squad Kill the Justice League é um fracasso e tudo indica que nada pode salvar o jogo, mesmo se a decisão for torná-lo free-to-play. Por causa do fracasso desse jogo, não seria estranho ver a Rocksteady Studios sendo afetada com demissões e até mesmo o risco de ser fechada, mas parece que a Warner Bros. deu outra chance a esse estúdio. Não tem nenhum detalhe adicional sobre essa história, mas foi compartilhado originalmente pelo insider Shepshownik por meio das redes sociais falando que eles estariam trabalhando em um próximo jogo da franquia do Batman, tá? Inclusive afirmando que a Sony estaria tentando lucrar com isso. Então caso esse projeto do Batman seja real, há chances mesmo de ser um exclusivo até mesmo do Playstation ou chegar em outras plataformas no futuro. Também existe a possibilidade da Sony tentar obter direitos exclusivos do marketing do console para um projeto de troca de financiamento parcial. Eu tô falando, cara, que os caras não brincam em serviço, né? Batman, Arkham, o City, o Asylum... Cara, o Batman franquia, os jogos da franquia são simplesmente sensacionais e a galera tá esperando por um próximo, não é, de hoje, né? Então vale muito a pena, senhoras e senhores ralezeiros, ficar de olho no que pode ser lançado muito em breve. Bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar sobre mudança no suporte do Xbox. Cara, pelo menos aqui no Brasil o suporte é excelente, tá? Eu nunca tive problema ao fazer contato com o suporte, seja pra ter reembolso de jogo ou até mesmo pra resolver questões do console, tá? Já precisei trocar controle, mas enfim. Me parece que o suporte do Xbox pode mudar a sua estratégia em alguns países, até mesmo retirando até a própria venda de consoles. Como assim, Léo? O que que tá acontecendo? Pois é. Ah, galera, inclusive eu queria só fazer um convite pra todos vocês que estão assistindo. Pra quem tem problema de achar gente pra jogar no Xbox, eu tô deixando na descrição desse vídeo o nosso grupo do WhatsApp e Telegram pra vocês divulgarem a sua gamertag, tá? Tem milhares de pessoas pra você encontrar pra jogar, muita gente bacana, é só clicar e entrar que o ADM vai te aprovar, tá bom? O Oriente Médio faria na origem de um boato que apontaria pro fato que eles buscariam retirar o apoio por falta de vendas, focando seu compromisso em serviços e acessórios. Nesse tempo, né, em que a gente tá vendo vários rumores sobre o futuro da Microsoft, o avanço do mercado digital ou a necessidade de ajustar o equilíbrio econômico, o boato sugeriria que o suporte do Xbox poderia mudar a sua estratégia em alguns países, tá? Onde deixaria de vender consoles e apostariam em outros métodos de distribuição da marca. Inclusive, uma pessoa falou nas redes sociais, né, que teria sido excluído posteriormente, endossando que a Microsoft tá considerando interromper as vendas do console Xbox em alguns mercados. Olha que loucura isso aí, mano. Olha isso aí. O suporte ao Xbox pode, então, mudar a estratégia no Oriente Médio com foco em serviços e acessórios, tá? A informação que tá originando esse debate viria de um post nas redes sociais excluído do Mohamed Al-Basimi falando e afirmando que a Microsoft tá considerando interromper as vendas do console da Xbox no Oriente Médio. Agora tá parecendo que duas figuras semelhantes terem iniciado e negado as informações que deveriam ter uma resposta da Microsoft, meus amigos. O Xbox Series X de 2T que não seria distribuído no Oriente Médio já é um sinal de que isso está mudando. E é verdade que esse mercado é minoritário se a gente for comparar com outras empresas e, com certeza, a própria Microsoft tem mais informações sobre o estoque e as vendas que ocorrem por lá. Resumidamente, galera, a Microsoft faz uma análise de mercado constantemente, né? E sabe onde está vendendo bem, onde não está vendendo e onde é interessante ela estar participando, em quais países ela está participando. A gente, inclusive, teve recentemente o caso da saída e o retorno da Nintendo aqui no Brasil. Eu acredito que não seja algo para se preocupar, principalmente com o número de vendas de Xbox aqui no Brasil. Mas a gente vê a empresa mudando a sua postura, mesmo porque custa uma carga tributária absurda, tá? Num país desse, eu não sei, não me informo com relação ao Oriente Médio. Mas estou falando que, sinceramente, a gente sabe que tudo custa grana, realizeiros. Tudo custa grana. Então, é sempre bom ficar de olho como o suporte está agindo localmente. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, de gamer para gamer. Vocês já precisaram do suporte da Xbox e qual foi a forma que vocês foram tratados? Vocês foram atendidos? Foi resolvido o problema de vocês? Compartilha a sua experiência aqui. Falando, Léo, já precisei trocar Xbox, já precisei trocar controle. Escreve aqui nos comentários que eu vou ler um por um. E queria te pedir também outro favor para você não sair desse vídeo sem antes deixar um joinha aqui, tá bom? Tamo junto e misturado. Deus abençoe a cada um de vocês e aquele abraço.